Oi, você já deve ter ouvido falar sobre o Covid-19 ou coronavírus. Por isso, eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca. Sem aperto de mãos, abraços ou beijos, evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, especialmente ao chegar de locais públicos. E abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio ou itens de uso constante e bem higienizados. Ah, e não compartilhe itens de uso pessoal. Máscaras, só se você estiver com algum sintoma. E se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Só lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e por contato. Então, cuide-se e se informe em fontes confiáveis. E se você estiver com algum sintoma, você pode ter uma vez. E se você estiver com algum sintoma, você pode ter que ver com algum sintoma. Quando começa um ano letivo, ele não começa do zero, do nada. Mesmo assim, um ano letivo a gente não revive. A gente vive com nossas bagagens pessoais, conhecimento e cultura. Porque tem sempre coisas novas a aprender e gente nova para conhecer. Por isso, quem vive essa aventura muda a cada ano. Traz para a escola novos olhares e aqui encontra outras maneiras de olhar. Nossa escola está preparada para as novidades de 2020. Venha construir o novo com a gente. Suas configurações para o ano letivo foram atualizadas. Bem-vindos à versão 2020! O Colégio Hipócrates Zona Sul O Colégio Hipócrates Zona Sul já formou mais de centenas de alunos ao longo desses seus 50 anos de história. Dotado de uma estrutura física moderna e confortável, o colégio combina a excelência com a qualidade de ensino. Contamos com Auditório Laboratório Multimídia Biblioteca Ginásio Poloesportivo Piscinas Área Verde Sala de Dança Salas Climatizadas Laboratório de Ciências Naturais Amfiteatro Quadro de Beat Soccer Videoteca O Colégio Hipócrates Zona Sul é uma escola que respeita os princípios éticos, desenvolvendo responsabilidade, solidariedade e respeito ao bem comum, Aos direitos e deveres de cidadania, preservando a dignidade de cada educando. Temos como visão de futuro a qualidade do ensino, focados na missão de formar cidadãos críticos, capazes de construir uma sociedade justa, humana e fraterna. Nós somos o Colégio Hipócrates Zona Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mantenha seu celular, relógio ou itens de uso constante e bem higienizados. Ah, e não compartilhe itens de uso pessoal. Máscaras só se você estiver com algum sintoma e se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Só lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e por contato, então cuide-se e se informe em fontes confiáveis. Legenda Adriana Zanotto Bom dia, meu nome é Cristiano, eu sou professora do quarto ano da tarde e hoje eu vou dar a aula, vai servir para o turno da manhã e o turno da tarde, certo? A nossa aula de hoje vai ser sobre substantivos, gênero e número. Então, o que é substantivo? São palavras que servem para dar nome às pessoas, aos animais, às plantas, aos objetos, aos lugares, ações, ideias, às instituições, sensações, aos sentimentos, ou seja, a tudo que tem nome. Então, nós colocamos essa imagem aqui justamente para dar um exemplo de substantivo, dar nome a todos esses elementos, certo? Então, assim, vamos ler aqui esta carta de reclamação. Perceba os substantivos usados. Então, por favor, voltem com os jogos, porque se não, eu só vou ler a última página da folhinha. Então, assim, tudo isso está na apostila de vocês, na página 60, certo? Então, agora, como a gente falou da questão do substantivo, certo? Então, nós vamos fazer uma, responder algumas questões que estão na página 60, certo? Agora, vamos responder as questões propostas. Número 1. No caso, as palavras reclamação, folhinha, curiosidade e página, podem ser acompanhadas pelos artigos A e UMA. Apenas a palavra jogos, podem ser acompanhadas pelos artigos O e UMA. Número 2. As palavras reclamações, folhinha e curiosidade, curiosidade e página, são substantivos femininos. Por quê? Porque essas palavras são substantivos femininos, pois são acompanhadas do artigo A, né? No caso, assim, o artigo A ou UMA, no caso feminino. Número 3. A palavra jogos é um substantivo feminino ou masculino. Por quê? Então, com base no que estudamos, podemos dizer que os substantivos acompanhados dos artigos A, AS, UMA e UMA são substantivos femininos. Já, os substantivos acompanhados dos artigos O, OS, UM e UNS, são substantivos masculinos. Observe essas palavras. Portal, canal, telefone, caverna e sacola. Como podemos observar se essas palavras é feminina ou masculina? Colocando o artigo na frente de cada uma delas. No caso do portal, nós não vamos colocar A, portal. Nós vamos colocar o artigo O, que vai identificar que ele é um artigo masculino. No caso, canal, nós vamos colocar o artigo O. Então, vai ficar O, canal. Telefone, nós vamos colocar também o artigo O, certo? No caso, a palavra caverna. Caverna é uma palavra que nós vamos colocar o artigo A. A de feminino. A caverna. E a sacola. Vocês estão percebendo que nós colocamos o O, artigo O e o artigo A, para definir o que é masculino e o que é feminino, certo? Então, por isso, percebemos que ao colocarmos o artigo O ou A, podemos identificar se é masculino ou feminino. Tá certo, galerinha? Como já foi dito, substantivo dá nome a coisas, lugares, animais e etc. Quanto ao gênero do substantivo. O que é o gênero do substantivo? É justamente para dizer se ele é masculino ou feminino. E quanto ao número do substantivo? O número do substantivo é para dizer se ele está no plural ou no singular. Exemplo. Colegas, moradores e animais. Esses três nomes que nós colocamos aqui. Colegas está justamente no... Ele está no plural, certo? Moradores também está no plural, porque também nós podemos falar o nome morador. E animais, né? Sim, animais são vários animais juntos, certo? Então, aqui. Todas essas palavras são substantivos. Eles estão no plural ou no singular? Então, todas essas palavras são substantivos? Sim. E todas elas estão sim. No plural. Dois. Você chegou a... Como você chegou a resposta anterior? Porque todos os substantivos têm o sinal... Tem o s no final, indicando que a palavra está no plural. Então, agora nós vamos passar para a página 62 e 63, que nós vamos responder algumas questões sobre o que nós estudamos, sobre substantivo, gênero e número. Certo? Então, número 1. Passe as frases a seguir para o feminino. No caso, a letra A. O pai e o filho foram ao clube ontem. Para eu responder, então, eu vou colocar esta frase toda para o feminino. Então, no caso, o pai e o filho foram ao clube. Como é que vai ficar? A mãe e a filha foram ao clube ontem. Na letra B. O macaco comeu toda a banana. Vou passar para o feminino. Então, a macaca comeu toda a banana. Letra C. O leão fez a festa quando viu a carne. Então, a leoa fez a festa quando viu a carne. Letra D. Aquele homem saiu apressado. Aquela mulher saiu apressada. Número 2. Reescreva as frases no plural. Letra A. O cachorro late toda noite. Então, a resposta. Os cachorros latem todas as noites. Também está correto se você colocou os cachorros latem toda a noite. Então, prestem atenção que o O foi para o plural. Os cachorros latem foi para o plural. Que, no caso, nós colocamos o M no final, certo? Então, assim, do verbo latir, ok? Todas as noites. Se eu colocar o S em todas as noites, tá certo? Se eu só colocar os cachorros latem toda a noite. Se eu não colocar o S em toda e noite, eu também vou ter uma resposta certa. Então, na letra B. A menina estava feliz com a nota. Então, as meninas estavam felizes com as notas. Também está correto se colocarmos. As meninas estavam felizes com a nota. No caso, assim, nós passamos. As meninas estavam felizes com a nota. Ficou no singular. E também está correto, ok? Na letra C. A família foi viajar. Então, as famílias foram viajar. Letra D. O violão estava quebrado. Então, os violões estavam quebrados. Prestem atenção que na letra D, nós colocamos todas as palavras no plural. Os violões estavam. Prestem atenção que em cima o nome é estava no singular. E abaixo nós colocamos. Estavam quebrados. Olha o S aqui do quebrado. Letra E. Aquele menino terminou a tarefa. Então, aqueles meninos terminaram as tarefas. Prestem atenção na terminação do verbo. Sempre, sempre vai terminar com o Mzinho no final. Vocês, nós já estudamos sobre alguns verbos a questão do presente, do passado e do futuro. Então, quando termina com A, M, está no presente. Quando terminar com A, O, T, O, está no futuro. Estão lembrados disso? Que nós já estudamos sobre a questão dos verbos presente, passado e futuro. Então, na letra F. Algum animal passou pelo campo. Então, alguns animais passaram pelos campos. Se eu colocar, também está correto desta maneira. Se eu não acrescentar o S no final de pelo e no campo, A, A, a frase vai estar correta, também. Bem, na letra G. A comida está na mesa. Então, as comidas estão na mesa. Prestem atenção que aqui, ó. O verbo está no... Com a terminação A, O, T. As comidas estão na mesa. A próxima atividade... Estão dando para entender? Está dando para entender? Então, a próxima atividade é para vocês utilizarem o material de apoio na apostila da página 63. Então, depois... No caso, sim. Como eu sei que vocês já fizeram todas essas atividades e nós estamos só corrigindo, eu sei que vocês já fizeram a atividade da página 63. Certo? E até... Não. Será que está a decomissão ou é que está a proximidade? Por que nada? Está fora do ar? Não. É porque, assim... Eu fui... Eu vou falar do ar. Quando começa um ano letivo, ele não começa do zero, do nada. Mesmo assim, um ano letivo a gente não revive. A gente vive com nossas bagagens pessoais, conhecimento e cultura. Porque tem sempre coisas novas a aprender e gente nova para conhecer. Por isso, quem vive essa aventura muda a cada ano. Traz para a escola novos olhares e aqui encontra outras maneiras de olhar. Nossa escola está preparada para as novidades de 2020. Venha construir o novo com a gente. Suas configurações para o ano letivo foram atualizadas. Bem-vindos à versão 2020! O que é o covid-19 ou coronavírus? Por isso, eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger. Primeiro, não precisa ficar em pânico. Apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca. Sem aperto de mãos, abraços ou beijos. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, especialmente ao chegar de locais públicos. E abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio ou itens de uso constante bem higienizados. Ah, e não compartilhe itens de uso pessoal. Máscaras, só se você estiver com algum sintoma. E se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Só lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e por contato. Então, cuide-se e se informe em fontes confiáveis. Legenda Adriana Zanotto 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 A planta absorva e ela mesma solta o gás oxigênio, certo? A glicose das páginas 5, certo? Então, crianças, por hoje é só. E até a próxima aula, se Deus quiser. E esperamos que tudo isso passe logo, bem rapidinho. Porque, assim, eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu, assim, quero ver vocês o quanto antes. Beijos! Bem-vindos ao Colégio Hipócrates Zona Sul. O Colégio Hipócrates Zona Sul já formou mais de centenas de alunos ao longo desses seus 50 anos de história. Dotado de uma estrutura física moderna e confortável, o colégio combina a excelência com a qualidade de ensino. Contamos com... Auditório Laboratório Multimídia Biblioteca Ginásio Poloesportivo Piscinas Área Verde Sala de Dança Salas Climatizadas Laboratório de Ciências Naturais Amfiteatro Quadro de Beat Soccer Videoteca O Colégio Hipócrates Zona Sul é uma escola que respeita os princípios éticos, desenvolvendo responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, aos direitos e deveres de cidadania, preservando a dignidade de cada educando. Temos como visão de futuro a qualidade do ensino, focados na missão de formar cidadãos críticos, capazes de construir uma sociedade justa, humana e fraterna. Nós somos o Colégio Hipócrates Zona Sul. Quando começa um ano letivo, ele não começa do zero, do nada. Mesmo assim, um ano letivo a gente não revive. A gente vive com nossas bagagens pessoais, conhecimento e cultura. Porque tem sempre coisas novas a aprender e gente nova para conhecer. Por isso, quem vive essa aventura muda a cada ano. Traz para a escola novos olhares e aqui encontra outras maneiras de olhar. Nossa escola está preparada para as novidades de 2020. Venha construir o novo com a gente. Suas configurações para o ano letivo foram atualizadas. Bem-vindos à versão 2020. Oi, você já deve ter ouvido falar sobre o Covid-19 ou o coronavírus. Por isso, eu vim aqui te dar algumas dicas sobre como se proteger. Primeiro, não precisa ficar em pânico, apenas atento. Evite contato físico e não encoste as suas mãos no nariz, olhos ou boca. Sem aperto de mãos, abraços ou beijos. Evite aglomerações. Lave bem as suas mãos e antebraços, especialmente ao chegar de locais públicos. E abuse do álcool em gel 70%. Mantenha seu celular, relógio ou itens de uso constante e bem higienizados. Ah, e não compartilhe itens de uso pessoal. Máscaras, só se você estiver com algum sintoma. E se você estiver com algum sintoma, procure um médico imediatamente. No mais, mantenha-se saudável, alimente-se bem e durma pelo menos 7 horas por noite. Só lembrando que o vírus é transmitido pelo ar e por contato. Então, cuide-se e se informe em fontes confiáveis. E se você estiver com algum sintoma.